O médio falou, eu não entendo nada A cultura que ainda vive, se ainda vive, se depender de mim Vambora Seu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de zero E da tal das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pátia derrete que nem mussarela Pintamia, só que é um crespo não Crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem o conhaque no copo Sim, pro santo estamos derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando Vambora, batilhão, batilhão Vela corda tentando ser salta na linha errada Variuz, homem e bomba Bombom granada, se tem permissão Tamo dando sarrada Se o rap é ruim na rua Não tem as andanças, porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas Falar sobre a cor da erva que foi uma raiz